é perfeito pessoal a eu lembrei agora aqui de mostrar uma coisinha mais para vocês vejam pessoal que nós aqui fizemos que a gente foi lá buscou o nome buscou cpf buscou idade buscou o sexo buscou o fone etc e tal certo tem uma outra forma de a gente fazer isso aqui aqui dentro do bin você também pode fazer o seguinte pode sobrescrever um método aqui do string que desta forma é simplesmente chamando o bin automaticamente ele usa esse método do string para pegar os dados eu não preciso ir lá e pegar um por um certo então como é que eu faria aqui simplesmente aqui eu pode criar aqui um metro public string do string certo e pegar essas informações que estão aqui dentro não tem aqui public aí public string to string ok então como é que eu vou fazer isso aqui pessoal é bem simples é eu vou criar aqui uma variável que string ou simplesmente posso mudar retornar direto né return eu posso fazer com que ele retorne então o nome da pessoa certo e aqui vou trazer aqui o nome certo ou seja a minha variável nome que eu tenho lá em cima esse eu posso pegar a a própria variável aqui em questão certo eu vou trazer também o nome vou trazer aqui também o telefone quais são eles mesmo que eu criei lá em cima é nome fone cpf idade e sexo deixa eu fazer o seguinte nome fone vamos trazer aqui o telefone então aqui deixa eu dar um enter aqui cpf e agora vou trazer aqui o idade e aqui vou trazer o fone cpf idade sexo vou ver o que está dizendo ilegal start expressão deixa eu ver aqui que eu fiz aqui o fone cpf idade e sexo vou ver o que está dizendo ilegal start expressão eu fiz aqui deixa eu juntar isso aqui tudo ok vamos ver aqui return não existe igual claro né não existe igual deixa eu botar isso aqui embaixo aqui vocês poder visualizar ok ok agora vejam que ele deu essa essa observação zinho aqui ó adicionar anotação ou verdade eu vou beleza vou adicionar esse é verdade porque pessoal porque eu quero na verdade sobre escrever esse aqui certo não quero sobrecarregar eu quero simplesmente sobre escrever porque sei que o método que já existe certo e eu vou simplesmente sobre escrever aqui pessoal agora que vem a parte interessante aqui em vez de eu fazer tudo isso aqui ó em vez de eu fazer isso aqui certo o que que eu vou fazer simplesmente olha só que bacana em vez de fazer tudo isso aqui né vou botar simplesmente o que que eu vou pegar atenção atenção o que eu pegar eu vou pegar simplesmente o meu bin opa basta aqui a gente chamar o que deu aqui peraí deixa eu começar aqui esse cara aqui eu não preciso tá certo porque porque eu não vou estar pegando os métodos que tem dentro dele lá simplesmente eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui dentro do meu ap context ap eu vou pegar simplesmente o bim que tem lá dentro get bim e aí eu vou passar esse mesmo nome que tem aqui ó esse cara aqui ó bim pessoa contra o c e contra o v beleza vou dar um chute f6 para ver uma coisa rodando mas é uma maravilha em pessoal olha aqui ó nome de direitos que telefone cpf idade e certo ou seja ele pegou esse 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 metro aqui subscrito ou seja quando tu pega o bim propriamente dito simplesmente o bim certo ele automaticamente ele vai buscar todos os dados que tem lá dentro ele pega então esse método aqui do string e vejam como isso acaba facilitando a vida aí do programador vejo que na verdade ficou bem diferente do que aquele outro que a gente fez não quer dizer que eu simplesmente tô pegando bim só isso pessoal e deixa que esse cara aqui faça o que tu quer enxergar subscreva esse método do string dele certo e aqui tu vai passar as informações que ele irá receber então nisso além de facilitar a vida ainda você consegue separar ainda mais os códigos as camadas né das regras de negócio enfim nas camadas de visualização então simplesmente eu chamei o bim certo ele pegou esse método aqui sobrescrito lá que a gente mandou sobre escrever e mandou mostrar então olha só a quantidade de linhas a menos e programação a menos que a gente teve aqui isso aqui pessoal realmente é spring puro pessoal isso aqui vale a pena vocês conhecerem vocês dominarem vocês aprenderem porque isso quem realmente saber programar usar o spring aqui vai ter realmente um diferencial muito grande e pessoal impressionante é o seguinte não tem nada demais é uma coisa extremamente simples aqui não tem nada demais mesmo tá ok agora é fantástico porque além de ser muito simples fácil de entender fácil de aplicar ele é super leve e te dá uma gama de recursos muito grande aí tanto para pequenas quanto grandes aplicações porque você tem o controle geral da tua aplicação sem deixar então as tuas classes acopladas vejo que esqueci o grande chamei o bim e deixa que a gente sobre escreveu aqui e deixa que o resto é o resto ok e uma última dica pessoal praticar tem que pegar exercícios tem que ir lá e passa e pra frente do computador praticar pega o exercício um implementa testa vai no na idéia preferida sua eclipse netbis é de vela enfim qualquer outra ferramenta vai lá implementa e pratique teste e você vai ver quando você menos perceber você já é um programador java e usando hibernate jando spring usando jcf a falando disso meu próximo curso vai ser de jsf tá assim que eu terminar desse já vou fazer o jcf já vou fazer o jcf e eu pretendo em breve criar como eu já fiz o hibernate estou fazendo de spring eu vou fazer jcf e tal eu logo vou lançar então por uma aplicação completa usando então todas as tecnologias né java para web usando spring usando jcf jcf usando hibernate enfim para que o cara então saiba criar uma aplicação completa usando os principais frameworks do mercado tá ok só que nesse primeiro momento pessoal qual que é meu objetivo quando eu fiz o hibernate por exemplo foi 180 vídeo-aulas só de hibernate ou seja tudo que precisa saber do hibernate está lá no hibernate esse de spring eu vou fazer um completo de spring para dominar spring jcf mesma coisa como eu já fiz de java e depois eu vou juntar tudo eles e fazer uma salada de fruta aí com todos montando o sistema completo mas imagina se eu fosse mostrar um sistema completo agora vocês não iam conseguir entender todo o conceito de spring enfim é do hibernate tá então primeiro mostra separadamente depois junta tudo valeu um abraço e tchau tchau